Gostar de ti é novo alvorecer É magia semeada na minha alma É em cada tarde novo renascer É aroma de flor que me acalma Gostar de ti é elevar a mente É sentir o pulsar do coração É balada que soa docemente Melodia em constante refrão É aroma que a vida tempera E o vento transporta no ar É desabrochar de primavera Fim de tarde, noite de luar Gostar de ti é escrever um poema No caderno da imaginação Perfumá-lo com alfazema Deixá-lo sair da prisão Gostar de ti é libertar emoção É conjugar um verbo no presente É sentir no ar nova estação Trazida pela magia do poema Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL